Olá, boas tardes. Estou com vós de novo aqui no começo da Luna Xena, a preparação que já começamos, já levamos um dia e meio, já poderíamos lantar no céu nos dias anteriores. E para quem realmente quer conseguir estabilidade nesse trabalho com essa Luna, já essa Luna está sendo preparada já, dos vídeos anteriores, já lhe estou dizendo para 2018. Então, uma pequena simpatia, certo? Colocar uma vela de sete dias branca, não com a capucha com o coenco rojo, não blanco. Hoje, à noite, com um vidrito ou um vaso de água, certo? Normal, o derram perto da Luna, a vela arriba, em cima de uma mesa, e amanhã, essa vela tem que durar até amanhã à noite. Amanhã à noite, você pega esse vaso de água, sim, tome o banho do coelho para baixo, e na vela tem que ter consumido. Se ela não consumiu, deve terminar esses dias de Luna Xena pedindo realmente a seu anjo e a guarda, eh, a proteção para a duração desse trabalho, que não tenha uma decisão de eleitar, que começou um novo trabalho e que está em provas, os exames. Então, peça com muita fé e haga isso, vale? bem? Logo, temos também um melão para os negócios, hein? Um melão verde, hein? Se quita as semilhas de dentro, se abre o coenco, arriba, se quita as semilhas de dentro, por favor. Esse melão se coloca num plato blanco, hein? Se coloca muito mel, se cheina de mel, 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 até o bolo de arriba, se queda nesta Luna Xena, las semilhas, hein? Num platito blanco também na Luna. Isto é, eh, pra quem quer os negócios novos no seu negócio, quer rendimentos de prosperidade, comércios, hein? E está aí também transpassos que não consegue, pois faça isso nessas Luna Xena, hein? E depois essas sementes se podem deixar na porta do seu negócio, na porta do seu local, num cantito, hein? Também, eh, outra simpatia para os negócios, eh, eh, é muito boa também, é pão integral, é muito fácil de fazer, você corre duas habanadas de pão integral, se tosta, hein? Uma, você pode deixar na noite as duas tostadas, certo? Uma, você come, hein? E a outra, ela tosta de novo, mas até ficar negra. E este polvo negro, hein? Você pode espalhar na porta do seu local, certo? Lua do melão também se pode usar para quem tem problemas de indecisiones, para quem vem na cabeça do nome ou do marido e decisa, hein? Só que na vez das sementes do melão se colocar num prato, se coloca num vaso de água, hein? E este vaso de água se põe debaixo da cama, depois do primeiro dia da Luna Xena, certo? Bem, creio que por aí é tudo. Se teneis alguma dúvida em alguma coisa, contactar comigo no 678-346178, hein? No Twitter e Facebook. Muito axé! No Twitter e Facebook. Muito teneis alguma dúvida em alguma coisa, hein? Obrigado.